No Dia Internacional da Mulher, Superior Tribunal de Justiça lança página no site para dar visibilidade às magistradas com atuação no tribunal. Mulheres Juristas é o nome da nova página no site do STJ, criada para dar visibilidade à representação feminina no Tribunal da Cidadania. A novidade traz a trajetória e a biografia de cada uma das atuais magistradas, como a ministra Nancy Andrigui, que foi a Corregedora Nacional de Justiça e hoje integra a Corte Especial, a segunda sessão e a terceira turma. A ministra Laurita Vaz, que já presidiu o STJ e atualmente é integrante da Corte Especial, da terceira sessão e da sexta turma. A Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que também atua na Corte Especial. A ministra Isabel Galotti, membro da Corte Especial, da segunda sessão e da quarta turma. A ministra Assuzete Magalhães, que integra a primeira sessão e a segunda turma. E a ministra Regina Helena Costa, integrante da primeira sessão e da primeira turma. A página traz ainda um destaque à primeira mulher empossada no STJ em 1999. A ministra Eliana Calmon, que hoje está aposentada. E a ministra Denise Arruda, falecida em 2013. A nova página atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais promovam ações voltadas à igualdade de gênero. Para acessar a página, basta clicar em Institucional, Ministros, Mulheres Juristas.